São Paulo é considerada a capital gastronômica do Brasil e até do mundo. E a vantagem disso pra gente é que aqui você pode experimentar diferentes pratos de países que talvez você não vá conhecer tão cedo. Eu, por exemplo, nunca fui pra Alemanha, conheço pouco dessa gastronomia, mas irei resolver isso hoje com a ajuda do chefe Francisco Krieger, que montou essa mesa escandalosamente linda pra mim. Chefe, muito obrigada! Opa, seja bem-vindo! Quando eu penso na culinária alemã, a primeira coisa que me vem à mente é a salsicha. E eu sei que na Alemanha existem vários tipos de salsicha, né? Aqui você separou alguns deles. Sim, nós temos aqui este tipo de salsichão pinguim, que é mais carne bovina, mas todos têm também uma mistura de bovina e suíno. Nós temos a salsicha branca, nós temos a salsicha com alho, temos a salsicha depressina, temos um salsichão também viena e temos o chouriço, que é o patê, digamos assim, que lá no interior a gente chamava de morselo, né? E isso tudo, na verdade, casa super bem com chucrute, com repolho roxo, né? E a forma de preparar é somente cozinhar. E vocês comem muito porco, né? Isso é um joelho de porco? Sim, Pamela, aqui nós temos um prato bem tradicional da culinária alemã, onde nós montamos, então, no fundo com chucrute, o joelho de porco que nós chamamos de icepain, batatas que não podem faltar, aqui a bisteca que nós chamamos de kassler e seis tipos de salsichas, né? Isso sendo opcional, você pode montar ao seu jeito, à sua forma, né? Cozido ou frito, é muito saboroso. É uma refeição para fazer um tour pela Alemanha sem sair de São Paulo, né? Sem sair de São Paulo. E para acompanhar, você pode pedir, então, um chope, né? Ó, que vai vir assim. Posso te servir um chope? Desse tamanho, não. É muita coisa. Um pouco menos, né? Uma taça mais elegante, né? Mas isso dá para falar sobre a paixão que vocês têm por essa bebida, né? Assim, como sobe litros e litros. Sim, nós realmente, nós de origem alemã e alemã, nós adoramos o chope, a cerveja, né? Ela é quase que um café aqui na nossa mesa diária, né? E quando o assunto é doce, disso eu entendo. Isso eu sou especialista e eu sei que tem uma torta de maçã super tradicional, que é a única palavra que eu sei falar em alemão, que é strudel. Strudel. O nome correto é Apfelsstrudel. 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 Com chantilly, né? Maravilhosa. Posso cortar isso aqui? Pode, por favor. Para ver como ela é por dentro? Francisco, na torta eu me garanto, porque doce eu como bem. Agora no restante é muita comida, ainda bem que o pessoal do grupo folclórico do colégio Benjamin Constante está aqui, venham para cá, venham todos para cá, que nós vamos comer juntos essa linda refeição. Ai, gente, eles estão muito fofos com essa roupinha. Não, eu vou também entrar no clima. Vou colocar em você também o chapéuzinho, ó. Obrigado. Pronto. Boja vida. Eu tô dando os alemães agora. Que delícia. Até perdi meu chapéu. Lavei a alma, foi muito bom. Agora um almoço merecido aqui, né? Por favor. Eu tô sabendo que tem uma musiquinha que tem que cantar antes do brinde. Que música é essa? Ou melhor, o que é que essa música fala, né? Que ela deve ser em alemã, melhor é você me explicar antes. Ela brinda, é uma forma de brindar, né? O encontro, a amizade, a alegria, a nossa paz, né? Prost. Ein Prosit, ein Prosit der gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der gemütlichkeit. Drei, eins, zwei, drei, super! Fiquei perdidinha, saúde!